. 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 ai 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 to tomando caralho você apelou muito ai por lança granada primeira coisa que eu vou fazer é pegar o documento e depois marcar o suprimento aqui cadê la gringa la gringa mata os outros dois ali pelo amor de deus era pra me fazer o que agora? um tiro em cada pé dele um tiro em cada pé dele pera ai fica parado no pé fica parado filha da... um pronto vamos lá vamos encaixar a gringa ela ta no andar de baixo não sei como chega la tem? ah tem vou pegar ela no ato vou pegar ela no ato você foi pegar no ato quem são vocês? o que vocês querem? somos o único jeito de você sair dessa cor mas precisamos ir agora por favor eu não vou em longe não desse jeito eu ponho em isso ele vive em uma vila não muito longe daqui vocês devem desligar os espíritos a dele com ele é fudeu lidera ela lidera ela bora 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 ela ta seguindo você não vai menina me sai vem 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 ''Vem vem'' ela ta vindo porra npc vem npc 1s arrombada vemb GREER intake mentira que ela... ah entrou agora manda umas evasiva gg vou me movimentar aviso eh nossa ó o problema é que esse carro é lente demais o resto é linha reta? se for linha reta, beleza não, é curvada fica viva, filho da puta fica viva o choque e ela vai aguentar? eu pare que sim o que os revelas estão protegendo a sua casa? tá cacada, ele tem que ter enviado a eles para me proteger sei lá sei lá o choque o choque o choque o choque o choque eu te encerrolo ela está bugada não vai eu vou Fala com o médico, fala com o médico Eu falo Oi filhão E aí caralho Eu vou fazer o seguinte, vou chamar armas de aluguel Como é que eu vou tirar se você já Não, tem uma minigun aqui Ah tá Boa GG, gostei da estratégia Eu vou ficar aqui com a visão térmica Porque a visão térmica nesse jogo Pode vir filhão, ah tem uma pedra Boa Boa, boa, boa Um minuto Se, estou vindo de onde moleque? Não, aí do nada Aí quando eu bati 15 segundos Vem um exército Pô GG, para de abater os caras aí Não vai vir mais não Só vem aquele carro mesmo e foda-se É o que parece Opa, helicóptero Engraçado Estou matando no cu, filha da puta Com o coquetel que o doce O doutor te deu Você não tá sentindo nem sua cara Quanto menos a bala Puta que pariu, peraí Ô radião chata, hein Bota as musiquinha, filha da puta Porra, eu lá quero ouvir um cara falando sobre La Santa Muerte Porra, bota uma musiquinha da hora Vamos embora, vai, 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 vai Estou quase lá, velho Só vamos, filhão Não atira a gente, não atira Ah, merda, agora já era Pode atirar Deixa eu fazer uma manobra aqui Puxa, ela de novo saiu rolando aqui, velho Pega a munição Extrai a mulher Só uma moeda doida, Luca Meu Deus, você tá fazendo comigo Se chama quadrado no campo De uma manhã ser tão grossa Ah, Deus Aqui, aqui Abre Mais dez minutos de situação Só aquele garçom Só aquele garçom Pode sentar Ele não são os seus Mas a calma não funciona Mas com o moço Se eu não sei onde você vai fazer O que é mesmo? Oi Oi Alô 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 Não me importo Fico feliz Digo pra sua prisão Uma vida Dez vidas na prisão É melhor do que o web O seu pior Ninguém se compara ao meio Pronto lá gringa, concluído, é nóis, beleza gente aqui fala Lucas do Lucas Craze Games, comecei a botar pra gravar meio atrasado, comecei a botar pra gravar meio atrasado, mas beleza, acho que não vai ter um problema tão grave assim, pelo menos eu espero que não, só tem um ou dois caras, não tem nada de mais não, caralho, tá foda aqui, 10 alvos, caralho, essa visão térmica é muito boa pra achar cara velho, puta que pariu, deixa eu ver o que eu vou fazer, primeiro não vai, tá bom então, eu não entendi direito, arquivo de informações, ótimo, tava atrás de um desse, vai ser complicado hein, vai ser complicado, mas beleza, vamos lá, aqui dentro, minha nova pistolinha gente, 9mm M9, clássica de confiança, de confiança, clássica de confiança, clássica de confiança, seguinte, o sniper vai tomar uma, esse bicho aqui vai tomar, quero que o último cara toma uma balita na cara, esse bicho aqui também, esses três, um tá com problemas de achar né, motivo de cara, graças a Deus hein, tava meu Deus, ele não na pila, porque não é é são 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 Que pariu? Ah merda, o cara tá fugindo Oi amigo Isso é um sequestro Heró, Heró, Matrix, eu desvido as balas Um momento, um momento aí gente Um momento gente Pausa, trégua Trégua, quero pegar o arquivozinho Arquivozinho pegado Beleza Vou marcar os suprimentos aqui Porque suprimentos é bom Pronto Agora vou pegar o carrinho Vou dar o fora daqui e depois entra algum moleque Abaixa o caramba Abaixa o caramba Atira aí time Nossa, minha direção tá uma bosta Fiquei um tempinho sem jogar Desacostumei com a direção desse jogo Peraí Tempo 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 Tá que pariu Cadê o QG mais próximo Não tem QG mais próximo Fudeu Curiosidade Uma MP7 Beleza E uma Audi Beleza Armas interessantes Tá que pariu Vé Peraí Pronto Porra Você só pode estar de brincadeira comigo né Ai caralho É Só por causa daquela vezinha Peraí que tá complicado Ah Merda Eu devia ter pegado um blindado Mas Foda-se Capé boa também Vambora time Não é o comboio que eu quero Não tenho interesse nele no momento Exatamente gente Estamos pegando um atalho Estamos pegando um atalho Tô a fim de fazer corte não Eu vou deixar o vídeo assim mesmo Só pra mostrar mesmo Tô usando o visão noturno Que tá de noite gente Ó Aqui ó Peraí Tá vendo Tá de noite E visão noturno é bom Só pra constar Beleza Tá que pariu Não sei se chegou a tempo Ou não Tem um minuto e quarenta né Minuto e quarenta Minuto e quarenta Minuto e quarenta Peraí Ai Olha como eu tô meio que doidão Checada moleque E aí amigo Tudo bem Somos as pessoas Que te mantém vivo Seguinte Nós vamos bater um papo Ai fodeu Ah droga Time Time Mata time Me salve e mata time Sacar time Ajuda time vai Ajuda eu time Mata o cara primeiro Mas me ajuda Pelo amor de Deus Ajuda eu Tá bem Mudança de planos Esse cara não vai nesse carro Os três amigos Os três vai Neste Pai cena de Hollywood Prontos Abre o fogo Sim Chegou assim Entregado Nossa Mata aquele cara ali Atropelado Peta que pariu Atacando os hostias Que pariu E fudeu Fudeu Cancela Cancela o ataque Vamos ficar meio que Uau que coisa Esse sou eu Esse sou eu Como eu vou acompanhar Tudo isso Tem que ter informações Já chamo assim Por que tudo isso Tá acontecendo Na verdade Esquidia Não deveria ter medo Da gente Se ela vai não chegar Não há Mas nós não chegamos Um balanço suficiente Pra saber se ele está Urbano Talvez ela tenha medo Que aconteça Que eu tenho medo Esquidia Neta Eu tenho medo Que eu sou eu Não vai fazer Se eu vou tratar Um balanço Mas a gente Tamo chegando aqui Em Barvetius Charlie Seguinte amigo Cadê o cara Ah tá Tá aqui Isso é gente Muito boa Silêncio E aí Ah рав É Eu Eu E Eu 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 precisamos achar como fazer isso vamos a lutar para lá, buscar informações para manter esse funcionamento Ei, quem vocês disseram que são mesmo? Primos o Pupo lá do lado materno Somos primos do Pupo Agora a próxima missão por favor As duas pessoas que trabalham com as mesmas, o Pupo parecem gostar muito do outro Não, não, volta, 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 volta Chegamos aqui É, isso não foi planejado Tá, eu quero Sniper mesmo Obrigado E temos um cara morto Tem um cara ali, né? Com certeza que tem um cara ali Sabia, ó, ó Tá na cara Pronto Matei esses dois caras que poderiam interromper meu reconhecimento Então agora vamos fazer o reconhecimento A missão é só interrogar o gerente do banco Ah, mentira Caralho O bagulho tá louco Será que eu consigo achar o... O bicho O negocinho que tá interrompendo meu drone? Acho que não Acho que não Ô Tá errado gente, foi mal Eu botei o drone médico que ultimamente eu tenho ajudado meus amigos na campanha Mas a campanha que eles estão fazendo eu já fiz Quer dizer, a parte da campanha que eles estão fazendo eu já fiz Agora eu boto o médico Pra ajudar eles Aí, ó Porra Porra Do anti-drone Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Porra Tô dizendo que tem cara aqui mas eu não consigo marcar É por causa disso que eu não consigo marcar É isso aí. Olha esse cara dançando, tudo estilosinho, pare-pa, tibu Pite cabrona é o caralho Ah, muito obrigado Cadê? Eu só quero saber onde tá a porra do anti-drone, só isso Tão difícil assim ajudar? Quero saber, como eu já disse, só quero saber a porra A escuridão da noite é algo tão lindo, vocês não acham? Nada Nada Tá limpo Caralho Suço da porra Armas liberadas Armas liberadas Dup E tomei Ah, meu time ainda tá fora do prédio, é? Nem entraram, é nem entraram Esses bot, esses bot é foda Bora time Pra hoje Cadê o resto? Inimigo? Não, não é Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Tá aqui Tá aqui Que merda Isso Tá aqui Não é Não é Não é Não é Não basta tirar. Acabem com esses lados Ah, caramba Ah, tá Dois minutos Se o helicóptero parar aqui na frente, ele vai cair Merda, ele desviou No alvo No alvo Beleza Errei mais da metade dos tiros, mas não consegui matar Caraca, outro Pra não desistir não, hein O cara aqui, né Isso deve fazer eu ganhar um tempinho Opa, amigo Calma aí Nem sei se aquilo era ele, mas beleza E olha, acho que eu tava meio certo Aquilo era um cara Ah, olha o outro pará ali na frente Perfeito Opa, era um rebelde Era só isso Então tá Próxima, por favor Beleza Beleza, gente Vamos pegar esse comboio Disparar Entende Beleza, peguei o caminhão Nossa, ta meio longinho e eu não sei se o caminhão aguenta chegar lá, porque o caminhão já ta fudido Melhor tomar cuidado na direção Não sei se eu faço um corte ou não Vou me decidir depois Não sei se eu faço um corte ou não Não sei se eu faço um corte ou não Peraí, sem chamar a atenção, vou ter que matar esses caras, porque senão eles vão me detectar O drone está no céu. 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 Venha Pupo Pupo, pode ser O ave ele é um passarinho Não, eu tô ligado Ele, dizem que ele é um falcão Comparam ele a um falcão Ele é um falcão? Não, ele é um cara, né? Mas acho que o Pupo, o pássaro Pupo É um falcão Sei lá Posso estar falando um monte de besteira aqui, mas foda-se Atira a gente, atira a gente Caralho Os caras atiraram o negócio E o carro do inimigo explodiu na minha cara Vai Pupo, pisa fundo Filha de uma puta Não fica 20 por hora não Você tá em fuga Não, é porque a gente tá bancando a escolta do bandido Só que a gente tá em carro separado Ah, caralho Mano, eu acho que você não tá ligado Tá ligado Quando os caras te querem morto mesmo Os caras mandam até helicóptero pra te matar Então O cara tá assim E agora a gente é os guarda-costas do moleque Então Só Meu Deus Tira o lindo Vai, vai, vai O Pupo tá ali Não, eu tenho que bancar a escolta dele Porra, não tá escutando não Pronto Missão concluída Prontinho Pronto Pogo E aí Pronto Pronto T bon Ponto 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 A CIDADE NO BRASIL